A vitória tá esperta na partida da Capivari. Atenção! Foi dada a partida para o primeiro par do programa, agora no Hipódromo da Gávea. Pelarinha 1, La Florista vai tomando a primeira colocação, avança lá por fora de Esuda. Meio corpo é a vantagem da primeira para a segunda. Em terceiro, número 2, It's Royal. Capivari em quarto, Happy End em quinto, Daedri. Na sexta colocação, cruzaram a seta dos últimos mil e lá por fora de Esuda. Vai sacando um corpo inteiro, La Florista em segundo. Dois e três corpos, It's Royal em terceiro, Capivari pelos paus em quarto. Happy End em quinto, Daedri em sexto, cruzaram a seta dos 700 e Esuda. Meio corpo de vantagem, La Florista em segundo. Vai se chegando em terceiro, It's Royal. Vão se aproximando da reta final, contorna uma curva de chegada, entram pela reta final. A 602 peli, It's Royal avança cá por fora. Lá por dentro de Esuda tem um corpo, It's Royal avança por fora em galões vistosos. Vem se juntar na luta pela primeira colocação. Vai sacando cabeça, que é um Happy End. Com boa ação de bigodão verde a mais de meio de raia. A It's Royal tem cabeça e pescoço. Happy End avança por fora, tenta a primeira 200 do espelho. A Happy End avança por fora, It's Royal tem cabeça. Happy End, It's Royal, It's Royal, Happy End. It's Royal tem meio corpo, um corpo de vantagem. Happy End em segundo, a Happy End avança. Dominou, sacou meio corpo. It's Royal em segundo, aproximam-se do espelho. Cruzam a faixa final. O ângulo, a vantagem é toda da número 5, o Rap.